Então, você tem essas possibilidades com o BRB também do programa. Talvez você não sabia disso, porque não é muito difundido essa informação. Mas o cliente BRB, ele consegue hoje clicar em parceiros e entrar aqui, loja de Brasília. Lá em Brasília, ele tem acesso a 7 mil pontos para usar a sala de Brasília. Ah, eu quero ir a do BRB Coorg, então você pode ir aqui e procurar a sala que você quer. Banco BRB Brasília, Banco BRB, e ver qual sala que está disponível para você com os seus pontos de cartão. Muita gente, eu queria que vocês prestassem bem atenção, porque existem muitas dúvidas de como conseguir transferir pontos, como que eu resgato os pontos. Nesse vídeo, eu vou explicar para vocês várias informações de como usar o BRB Ducks, como você ter informações do programa, e se vale a pena ou não esse programa do BRB. Então, bem, nós temos aqui a página do BRB Ducks, é igualzinha àquela do azul de vocês. No entanto, aqui vem chamada uma vitrine do Ducks, que é uma vitrine curta aí, cliente Ducks Experian. E aí você vê uma cor diferente do nosso aplicativo, mas nada diferente do que vocês têm no de vocês do azul. Pode acontecer, por exemplo, de você ter um bônus a menos, se você for cliente azul, e o Ducks um bônus a mais. E pode acontecer, se você assinar o clube, você ter uma vantagem a mais na hora de transferir pontos, na hora de comprar pontos. Seria só isso, essa diferença entre nós, do azul, que vocês viram que abriu a página, contra o Ducks, que vocês estão vendo aí. Bem, como vocês sabem, eu tenho cartão há mais de três anos, eu sou o primeiro influenciador e primeiro cliente do banco de São Paulo a ter o cartão Ducks. Dentro do BRB, no mundo de agência do BRB, eu fui o primeiro cliente, juntamente com o membro do canal, Daniel, que conseguiu o cartão Ducks. Foi nós que divulgamos o BRB, há três anos atrás, ninguém conhecia esse cartão, ninguém conhecia esse banco. Eu fui em loco, abri uma conta no BRB e mostrei para vocês. Então, hoje, é muito comum alguém ter o Ducks, é muito comum as pessoas terem o cartão, mas lembrar que foi o nosso canal que fez tudo isso acontecer. E, logicamente, aquelas pessoas que foram aprovadas, que têm crédito, que têm cartão e tal, gostam muito. Bem, o BRB, dentro do programa curta aí, vocês observam que ele tem tanto a forma de comprar produtos, quanto trocar por pontos. Então, eu posso comprar este iPhone, que vocês estão vendo aqui, ao preço de R$ 8.798,00, e ganhar 26 mil pontos na compra desse celular, e também eu posso trocar os pontos por produto. Então, se eu pego, por exemplo, este valor de R$ 8.798,89, e você tem lá uma pontuação do Ducks, isso mostra para a gente que você está ganhando uma pontuação baseada ao programa. Então, eu poderia ganhar R$ 26.000 comprando nesse aparelho, então R$ 8.798,89. Você tem a condição aqui de ganhar esses pontos. Então, aqui, eles estão pagando essa pontuação de R$ 26.000 sobre R$ 8.700,00. No entanto, se você usar o Ducks, o cartão Ducks, para comprar esse produto, você ganha 5 pontos por dólar gasto. Então, R$ 8.798,89. Dividido por 5, vezes 5, você ganha mais 9 mil pontos. Então, 9 mil pontos com mais, vou arredondar, mais 9 mil, 9 mil pontos com mais 27 mil, você teria 36 mil pontos comprando com o cartão Ducks nessa jogada. É legal, de novo, eu não estou pesquisando o preço, eu só estou mostrando para vocês que existe a possibilidade de fazer isso. É legal, essa jogada de comprar com o melhor cartão, dentro do Shopping English, que é o Marketplace, comprar o produto, ganhar pontos e transformar também o cartão com mais pontos, é comum na Livelo, na Esfera, é comum em todos os programas parceiros do Copera, que tem essa jogada. Então, não é novidade isso para BRB. No entanto, para o curta aí do BRB, isso é uma novidade, porque só agora entrou essa jogada fantástica do programa. O Marketplace do BRB, hoje ele é inferior ao Olivelo, inferior à Esfera, inferior à Copera. No entanto, é um programa que quem é cliente do BRB, acaba tendo um shopping para fazer de seu. Diferentemente, por exemplo, da Caixa Econômica, que é um banco muito útil, tem 150 mil clientes, 150 milhões de clientes, perdão, 150 milhões de clientes, e a Caixa Econômica é um programa ultrapassado. É um programa de banco que tem há anos ultrapassado. E o Banco do Brasil, que é um banco que veio depois, ele já é um programa que veio para a Livelo. Então, acaba tendo mais vantagem que a Caixa Econômica. O Bradesco, que tinha o seu próprio programa, transformou em Livelo. Então, é legal se o BRB tivesse uma jogada com a Esfera, uma jogada com a Livelo. Seria o melhor dos mundos. Como não há possibilidade, nós temos que trabalhar com o que tem. Então, o que tem para hoje é isso. Bem, dentro desse mundo do BRB, você vê que existem lojas parceiras. Então, quando eu clico em lojas parceiras, que vocês estão vendo aí, vai abrir lojas do programa de fidelidade do BRB. E aí, essas lojas, que vocês estão vendo aí, ela me dá a possibilidade de ganhar mais pontos com essas lojas que você está vendo. Então, quando eu clico em parceiros, e eu enxergo isso daqui, eu vejo que eu tenho possibilidade de ganhar. Imagina você, que é um cliente do cartão BRB, aquele azul, internacional. Sabe aquele cartãozinho de churuca? Então, imagina aquele cliente gold do BRB. Sabe aquele cartãozinho gold do BRB? Então, imagina você com aquele cartão. Você sabia que você que é cliente do BRB internacional e cliente do BRB gold tem acesso à sala VIP do BRB? Deixa eu mostrar esses dois cartõezinhos aqui. Olha que legal. Vocês não sabiam disso, né? Está vendo esses cartões aqui? Esse daqui é o cartão internacional. Esse é o gold, né? Você sabia que esses cartões, se você fizer uma jogadinha... Porque, assim, quem tem esses cartões ganha muito pouco ponto. É um ponto por dólar gasto, né? Então, imagina assim. Imagina você, que é um cliente do BRB, e que tem esse cartão gold e tem o cartão platinum. Tá? O gold, não, perdão. O internacional e o gold. Esses dois cartões aqui. Então, imagina assim, você gastando, por exemplo, 2.500 por mês nesse cartão. 2.500 dividido ao dólar, vezes 1, 500 pontos. Tá? Que é o que você vai ganhando. 500 pontos vezes 12, 6.000 pontos. Tá? Aí, geralmente, o cliente que tem esses cartões, não são clientes que viajam. Concorda comigo? Um cliente que tem um cartão como esse, não é um cliente que viaja com frequência. Né? É um cliente que tem um cartão que usa no dia a dia para formar alguma coisinha, mas não viaja. Aí, você imagina, você ter esses pontos aí, e você entrar no aplicativo do BRB, curta aí, e entrar em sala VIP. Lá em sala VIP, você pode trocar os seus pontos, ó, tá vendo aí, ó, 6.000 pontos, você ganhou. Isso quer dizer que você, cliente do BRB, que tem esses cartões, também pode resgatar seus pontos e usufruir da sala VIP de graça, usando o cartão que não pontua em sala VIP. porque esses cartões não te dão acesso a nenhuma sala. Né? E você pode usar a sala co-work, por exemplo, de Congonhas. Ó, você pode usar a sala VIP do Rio de Janeiro, você pode usar de Brasília. Então, quando você filtra a sala VIP, você pode escolher qualquer sala VIP. De Congonhas, do Rio de Janeiro, de Goiânia. Né? Então, você pode filtrar e escolher até quantos pontos que você quer e qual sala que você quer usar. Tá? Então, você tem essas possibilidades com o BRB, também do programa. Talvez você não sabia disso, porque não é muito difundido essa informação. Mas, o cliente BRB, ele consegue hoje, clicar em parceiros, né? E entrar aqui, ó, loja de Brasília. Lá em Brasília, ele tem acesso a 7 mil pontos para usar a sala de Brasília. Ah, eu quero ir na do BRB Co-work. Então, você pode ir aqui, ó, e procurar a sala que você quer. Ó, Banco BRB Brasília, Banco BRB, e ver qual sala que está disponível para você com os seus pontos de cartão. Tá, ó. E ver qual sala que está disponível para você